Galera, se você tem uma parede chapiscada e não sabe o que fazer e quer deixá-la linda desse jeito assim, não perca o passo a passo que ficou o que, mozão? Coisa lindíssima! Feita a partir de um descartável de lanche. Valeu, galera! Fala, galera! Denner do canal WDC Pinturas e Efeito para mais um vídeo daquele jeitão, ó! Foguetão! Galera, o vídeo de hoje vai ser relacionado a algo que eu fiz no canal e tá bombado, tá? Tá viralizado e o pessoal gostou muito e como eu trouxe... são duas partes, né? O pessoal falou, não, eu quero ver a segunda parte, eu quero ver a outra parte do descartável, né? Vamos dizer assim. E a gente tá aqui trazendo esse vídeo, né? Pra nem perder o feedback do outro vídeo. Quem quiser ver o outro vídeo da Lisa vai tá nos cards finais, tá? Quando termina esse vídeo você consegue assistir o outro. E esse aqui vai ser relacionado a essa parte aqui, tá? Das nossas forminhas descartável. Essa forma aqui você encontra em loja de descartável, loja que vende isopor, é que vende materiais pra lanchonete, etc, etc. Nós fizemos com essa, ó. O vídeo que tá bombando foi feito com essa, tá? Essa aqui é lisa e ela tem um desenho. Que depois ela forma um trevozinho de quatro folhas, tá vendo? Ela tem um desenho. E essa aqui tem um desenho totalmente diferente, tá bom? Ela vai dar outro desenho aqui que vai ficar bem top de linha e eu vou tá mostrando pra vocês. Beleza? Então o que que nós vamos fazer? É... a gente vai tá fazendo um processo aqui. Teve algumas dúvidas dentro do vídeo, né? O pessoal falou assim pra mim. Denis, eu posso aplicar numa área externa? Denis, eu posso... É... Pintar... Eu posso aplicar numa parede chapiscada? Já que vocês tiveram dúvida dentro do vídeo, a gente vai tá trazendo isso hoje pra vocês, tá? Eu vou tá aplicando numa parede chapiscada, é isso mesmo. Você que tem uma parede chapiscada aí e comentou no primeiro vídeo, através do teu comentário que é muito importante pro nosso canal, a gente vai tá trazendo numa parede chapiscada. E você que me perguntou se dá pra trazer numa área externa, a gente vai tá fazendo hidrofugada pra tá te ajudando. Então não esqueça de dar teu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, que é uma parte muito importante pra tá me ajudando. Rumo a um milhão e falta pouco. Vamos lá, então, direto ao ponto, tá? Eu tive que explicar isso aí que é pra vocês entenderem, tá? Que é um vídeo de passo a passo. Quem não quiser aprender, pode pular essa parte e ver só as partes interessantes. Isso aqui é um hidrofugante, tá? É só esse gesso da Dry Leves. Você encontra no site www.escutoveio.com Um litro desse produto você consegue fazer em 40 litros de água, tá? Então é só você olhar o rótulo, a proporção que você necessita pra cada litro de água e você faça o teu aí, ó. Eu botei uma pequena quantidade aqui e isso aqui já vai deixar minha placa hidrofugada. A hidrofugação, galera, ela impermeabiliza a tua placa 90%, tá? Os outros 10% seria você aplicar uma tinta, né, emborrachada ou você aplicar uma resina acrílica base de água pra tá blindando a tua placa, tá bom? Então aí você pode aplicar numa área externa ou numa área molhada. Do jeito que eu tô fazendo minhas plaquinhas hoje, ela já vai poder ser aplicada numa área molhada, tá? Uma área de pia, uma área de boxe, uma área externa que seria a fachada da tua casa, etc e etc. Sem a gente fazer esse tratamento, a placa vai derreter, tá? No tempo. Com o tempo a placa derrete pegando sol e chuva. Ó, então eu vou botar meu gesso até ele aparecer aqui, ó. Quando chega aqui em cima, tá vendo? Eu paro de colocar e agora o que que eu faço? Eu vou bater meu gesso, tá? Bater o gesso é bater. Então eu vou bater meu gesso aqui de 2 a 3 minutos e volto pro derramamento mostrando pra vocês. Ó, agora é só a gente começar a fazer o nosso derramamento, tá? Aí você vai colocar até a margem aqui que tem uma marca, tá? Na bandeja. Você não vai passar dessa marca aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que olhar aqui, ó. E aqui, ó, o que que a gente faz, ó? Ó. Fechei todos os espaços, tá vendo? Ficou bem top. E aqui eu vou botando, ó. Em todas elas, ó. Meu gesso bem grossinho, tá vendo? Bem mingauzinho, ó. Vai botando aí, ó. Como é que fica top, ó. E sempre vibra na tua placa que é pra ocupar todos os espaços, ó. Tá vendo? Eu vibro minha placa e eu ocupo todos os espaços. É aqui a mesma coisa. A gente vai colocando. Beleza? Então eu vou encher todas essas forminhas aqui. E vou esperar de 15 a 20 minutos. E vamos desformar, porque eu tô louco pra ver como é que vai ficar esse desenho, tá bom? A gente vai descobrir junto como é que vai ficar esse desenho aqui. Ó, vamos lá. 15 minutos se passou, tá bom? E o mais legal desse trabalho, galera, é que o custo-benefício, né? Bem baratinho, você vai encontrar em qualquer loja descartável. Você tá louca pra ver? Eu também tô, tá? Vocês tão doidos pra ver? Eu também tô, ó. Ó. Ó a facilidade, tá vendo? Ó. Como ela tem um desenho diferente, é bom nós rodar pra que não que... Vai mais ser? Primeiramente, mostra aqui, ó. Sem desmoldante. E olha isso, galera. Mas eu... Olha que top que ficou. Olha todo o desenho. Se caso você não quiser isso aqui, né? Que é a marca daqui. Você passa uma lixinha. Pra mim não vai interferir em nada, tá bom? Pra mim isso vai ficar top de linha. Vamos tirar mais uma pra vocês verem, tá? Que não tem dificuldade. Meu mozão, lançador de quê? Lançador de tendência. Lembrando que essa plaga tá hidrofugada. E pra ela ficar blindada 100%, você tem que continuar comigo no vídeo. Que a gente vai trazer mais uma dica top pra tá mostrando pra vocês de como blindar. Pra você botar na toalha externa, tá? Ó. Não tá. Ela tem 22 por 22, tá, galera? O tamanho dela. E olha como é que fica bem top. Essa aqui não precisa fazer nada, tá? Pode então, mozão. Requinte de detalhes. Adorei. Ó. Essa aqui a gente não precisa fazer nada, ó. Nem passar faquinha, nada. Porque ela já me dá uma limitação. Aqui na borda dela, ela já tem uma limitação. Então ela vai ficar bem legal. A hora que eu for colocar lá, ó. Ela já vai ficar assim, ó. Arrasou, mozão. Lembrando que é algo caseiro, né? De repente não pode estar 100% no esquadro. Mas é algo bem baratinho. E se a gente fizer um tratamento legal, de junta, uma pintura, coisa linda, fica top. Então não esqueça de dar teu like. Que comenta aí se tá te agregando esse conteúdo, se tá sendo bom pra você. Se você gostou desse outro desenho. E já já nós vamos pra parede e o custo-benefício é bem baratinho. Ó, vamos lá. Vou colar ela direto na parede chapiscada. Lembrando, se teu chapisco estiver muito ruim, você tem que pegar uma talhadeira, né? E tirar um pouco, tá bom? E lembrando que essa placa aqui, galera, ela tem desenho, tá? Ela tem um desenho aqui, ó. Então sempre o desenho na posição correta. Fiz uma linha aqui, ó. É, que tá nivelada. E agora o que que eu vou fazer? Eu só vou colar, tá? A gente vem aqui, ó. Com o desenho sempre pra posição correta, ó. Esfrega um pouquinho. Tô utilizando gesso cola, tá? Pra tá colando. Eu tô trabalhando com o meu gesso cola mais grosso. Pra quê? Pra que ele me possibilite a colar em cima de uma parede chapiscada, né? Com chapisco bem grosso. E olha que a minha tá muito ruim. Vocês vão ver que vai ficar lindo, tá? Então eu faço isso aqui, ó. E depois com o nível bolha, eu venho acertando, ó. Então a gente pega o nosso nível bolha aqui, tá? E, ó. Zeradinho, zeradinho. Porque eu já tenho uma linha nivelada. Então o que que eu vou fazendo? Agora é só seguir sequência. Sempre observando o desenho pra cima, tá? A gente vai vir aqui, ó. E bota nossos pontos de gesso. Onde você sentir que a tua parede tá mais torta, você entra com um pouquinho a mais de gesso. Tá menos torta. Gesso que eu falo é o gesso cola, tá, galera? Você entra com menos. Tua parede alisa, não tem necessidade de você entrar com muito gesso cola. Você pode trabalhar com ele mais molinho. Você pode fazer tanto numa parede de tijolo, uma parede chapiscada, uma parede pintada, uma parede rebocada, não tem problema. Sendo que de uma pra outra é tratamento diferente. Se a tua parede estiver pintada, principalmente com esmalte sintético, tem que picotar ou passar um promotor de aderência. Se a tua parede for uma parede rústica, grossa, você não precisa fazer nada a não ser colar. Tá bom? Eu vou colar mais uma aqui pra você poder tá vendo. Desenho sempre pra mesma posição, ó. Esfrego um pouquinho aí, ó. Cola ela o máximo, né? Que é pra ela ficar bem alinhadinha, ó. Bem ajustada. E, ó. Como não passa de mágica, a gente tira a mão, ó. E já fica. O que que tá achando do desenho, mozão? Maravilhoso. Olha lá, tá vendo? Então, galera, eu vou dar uma adiantada aqui. Daqui a pouco trago mais um pouco desse layout aqui pra vocês. Ó, olha como é que fica perfeito, tá? Olha aqui, ó. Vou botar mais uma aqui pra vocês verem, ó. Como é que não tem dificuldade nenhuma. Ó, esfrega aí na parede, ó. Tá vendo? Olha como é que fica perfeito. O único detalhe que dá é esse, só que isso aqui a gente mata, né? Mata com a massinha que eu vou estar mostrando pra vocês aqui também. Mas olha aí como é que fica perfeito. Bota a mão, segura um pouquinho, em questão de 30 segundos, né? 40 segundos. Tira a mão e já fica top. Tá vendo? Olha aí como é que tá ficando linda. Depois eu quero que vocês me dêem um feedback de qual ficou mais bonita. Essa ou a outra, tá? Que eu vou estar mostrando nas duas pra vocês. Então, eu vou dar uma adiantada. Daqui a pouco eu vou ensinar a rejuntar e a como impermeabilizar. Blindar essa placa 100%. Porque hidrofugada ela já tá. Aí eu vou dar o cumprimento nela pra você poder estar botando uma área molhada. Ó, vamos lá. Vou rejuntar, tá? Massa de drywall. O pessoal me perguntou o que é a massa de drywall. É a massa que faz o acabamento, né? A junta de delatação do drywall. Ela é uma massa flexível, tá? Que ela não trinca, não retrai. Ó, a gente vem aplicando, tá vendo? A massinha de drywall. Olha como é que ela já acaba com as juntas. Denis, e depois de sair lixa? Não, vou te mostrar agora. Você não vai precisar lixar, não vai precisar fazer nada. Você aplica ela pra matar todas as juntas, tá vendo? Eu tô fazendo num monte pra vocês poderem estar vendo. E o legal é que ela tem a mesma cor do gesso. Então, depois que ela seca, ela fica imperceptível, tá? Você não tem nenhum tipo de problema, ó. Tá vendo? Olha como é que ela mata. Denis, mas tá sujando o gesso todo. Então, vou te mostrar agora. Ó, fiz só isso aqui, só pra que vocês verem. Agora com aquela buchinha da tua esposa aí, ó. Tu vai pegar um pote de água, tá? A buchinha dela, ó. E nós vamos limpar, ó. Olha aí como é que é top. Dica da WDC pra vocês. Olha aí, aquela junta que tava aqui já sumiu, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Tudo sujo, ó. Olha como é que limpa a face, ó. Fiz um buraquinho no meio. Sumiu, né, mozão? Sumiu. Entendeu? Então aí a gente faz o fino acabamento, tá vendo? Aí você vai limpando e vai deixando um fino acabamento. Ó, tá vendo que ainda tem um buraquinho pequenininho ali, não tem? Ó, aí a gente vem aqui, ó. E some com ele. Ó, sumiu. E aí a gente vem limpando. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui. E na volta mostro aquelas outros 10% que eu falei que é pra gente ter uma placa blindada, tá? Então já deixa teu like aí e me diz se esse vídeo tá te agregando, se ele tá te ajudando. Que é uma forma de você também me ajudar. Beleza? Olha que acabamento perfeito, galera. Quem é que vai dizer que isso aí é caseiro depois de instalado na tua casa? Ninguém. E lembrando que ela é aquela parede chapiscada, né? Bem ruim. E agora o que a gente vai aplicar pra deixar ela 100% blindada? É Lash Maint Smart Resina, tá? Ela é um produto que é 5 em 1. É um primer, é uma seladora, é um verniz, é um impermeabilizante, é uma membrana de cura, tá? E ela é aplicável em vários tipos de superfícies, tá? Como gesso acartonado, drywall, madeira, concreto, pedra decorativa, etc, etc. Evita fissuras, aumenta a durabilidade, brilho, proteção, tecnologia, o ar fresh. Caramba, até em inglês eu tô falando. Tá de brincadeira comigo, não tá não, Rússia? Então vamos lá. Você vai encontrar esse produto no site www.escutoveio.com Galera, lembrando que aqui eu tô impermeabilizando e tô blindando. Se eu já quisesse pigmentar essa resina e entrar com a pintura na placa, eu já poderia, tá bom? Azul, amarelo, vermelho, roxo, a cor que você quiser. Se você pigmentar Smart Resina, você já vai blindar a tua placa e vai... Tá impermeabilizando, tá? Sem problema nenhum. Lembrando que aqui a placa tá hidrofugada e a gente tá impermeabilizando. Se você quiser, você pode entrar com a tinta também de película emborrachada, tá bom? Sem problema algum. Então o que eu vou fazer aqui? Vou dar duas demão de Smart Resina e na sequência vou trazer a finalização e o teste pra vocês. Pra ver se isso aqui tá blindado ou não. Finalização do trabalho, galera. Olha o espetáculo que ficou. Quem é que vai dizer que foi feita através de uma bandejinha dessa aqui, ó? De descartável, né? De botar lanche, de botar batata frita, sushi, satimi e mais algumas coisas aí que eu não sei também. Então olha aí como é que ficou bem perfeita, né? E detalhe, é uma placa blindada. Serve pra área interna e pra área externa. Dá um requinte de detalhe aí pra eles poderem... Tá vendo, mozão? Pra eles poderem ver que ficou perfeita, 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 tá? Agora, olha que top que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma placa da mesma, tá? Que ela não tá hidrofugada e nem impermeabilizada. Vou botar água pra vocês verem, ó. Olha o que que ocorre com a água, tá vendo? A água nem escorre. Eu vou botar ela meio de quina aqui, ó. Ó. Não tem poder. É toda absorvida. Agora eu vou botar nessa aqui que tá hidrofugada. Eu vou botar desde aqui de cima, ó. Pra você ver a água escorrendo aí embaixo, ó. Ela vai escorrer até aí embaixo, ó. Já tá aqui a água, tá vendo? Aí você vai me dizer, Ah, Denis, isso aí também é porque tá na vertical, por isso que escorreu. Então tá, ó. Eu quero que você me diga qual das duas ficou mais bonita. Essa aqui ou essa outra que eu vou estar te mostrando que foi feita no dia anterior. Ó. Essa é a frente, né, da plaquinha lisa e aquela lá desenhada. Essa aqui não tá com hidrofugante. Eu vou fazer o mesmo processo daquela lá pra você me dizer se a água vai chegar lá embaixo ou não, ó. A água já sumiu, gente. Mostra aqui em cima, ó. Meu Deus do céu. A água já sumiu. Tá vendo? A água foi toda absorvida. Vou jogar um pouquinho com a mão aqui. Ó. Olha o que que ocorre. Ela suga toda a água. Não tem nem como, ó. Já sugou, já tá seca, tá? Ó, ó, ó. Vou passar a mão aqui e vou mostrar a minha mão pra vocês, ó. Minha mão tá seca, tá? Ó, vou botar mais um pouquinho aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó. Ó. Água. Ó. Tá vendo? Ó o que que ocorreu. Agora minha mão tá seca. Eu vou passar a mão aqui, ó. Ó. Continua seca. Porque foi absorvida. E aqui é diferente. Olha aqui, ó. Vou botar um pouco aqui. Ó, ainda tá molhada a placa. Vou passar a minha mão, ó. Aqui, ó. Vou passar a minha mão, ó. Aqui, ó. Minha mão tá molhada ainda. Por quê? Não foi sugada a água aqui, ó. Ó. Não tem poder de sugar a água porque tá uma placa blindada. Ou seja, isso aqui você pode aplicar numa área externa sem problema nenhum, tá? Aqui, ó. Se eu passar a minha mão, você vai ver que minha mão aqui sai molhada. Tá vendo? Então. Então eu não preciso provar mais nada pra vocês, né? Vocês sabem que o trabalho aqui é de qualidade. A gente nunca traria nada que fosse prejudicar vocês. Então me diz aí qual das duas vocês acharam mais bonita. Essa aqui, né? Com um desenho que no caso é feito a partir dessa. Ou a outra que eu mostrei pra vocês que é feita a partir dessa. Isso me dá um feedback bem legal. Pra mim poder tá levantando outros vídeos. E detalhe, a gente ainda pode fazer intercalada, tá? Com a lisa e com a desenhada. Vocês gostariam de ver? Deixa num comentário aí pra gente trazer. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E essa parede de gesso 3D, feita direto no chapisco. Através de uma cartela descartável que poderia ser jogada no lixo. Mas nós não vamos lá pra descer viragem. Ficou o que, mozão? Coisa lindíssima. Valeu, galera.